Fala pessoal, Sharktichner chegando pra mais uma batalha aqui no canal Essa semana a gente tá jogando a Tier NU E o adversário de hoje é o Killua Que encontrou a gente lá no grupo do Mega Gen E se você quer participar dessas batalhas é só me seguir nas redes sociais Que eu sempre peço batalhas por lá, o link tá na descrição do vídeo Que trava-língua, maldito, velho A gente vai jogar aqui contra o Killua Usando o time do Enzo Salvador Se você perdeu a seleção da semana e a última batalha Vamo lá, vamo lá assistir porque tá muito legal, velho Nossa Vou falar em legal Olha o time do Killua, velho Nossa, não sabia que o Aggron era Era NU Será que o Aggron é, mano? Nossa, não tinha noção, velho Mas é um time ID Aggron Mawile Caramba, como é que é o nome do Fantasma, velho? Golurk Acho que é Golurk, Spar Aí, ali ele tem o Golduck e o Lightward Rapaz, que denso Bem, quem vai se dar muito bem a essa batalha Vai ser o Alon Uma vez que a gente irá a Lilligant E o... Caramba E o Golduck Bora ver, mano Que tenso, velho Não sei com quem começar a essa batalha Hum Eu só não quero que ele comece com a Lilligant Mano, posso tentar começar com a minha própria Lilligant Se pá Vamos ver o que dá, velho Começar com a Lilligant A coitada nem entrou na última batalha Qualquer coisa a gente troca Boa sorte aí, mano Eu não sabia que o Aggron era NU, mano Realmente não sabia Caramba Tô lá com as minhas dúvidas ainda, velho Ah, mas o Killua vai começar aí Vai mandar o Aggron de prima Muito bom E, velho, eu só preciso acertar A porcaria do Sleep Powder Só preciso acertar a porcaria do Sleep Powder, velho Se errar de prima, assim vai ser tenso, mano Aggron Smogun Se eu acertar, vai ser da hora, mano Vai ser da hora Se ele não prever, eu vou dar o Quiverney de graça, mano Ele vai tirar o Aggron aí Vai pra quem? É NU mesmo, caramba Tô pra Lilligant, justíssimo Justíssimo Tô pra própria Lilligant dele aí No Sleep Powder Caramba Olha, eu poderia Não, eu vou dar o Quiverdance Vamos fazer a guerra de Quiverdance aqui A minha vai dar o Quiverdance A dele vai fazer o quê? Vai dar um Quiverdance junto, ok Spice Speed Tie, então Rapaz, que tenso Agora é guerra, rapaz Agora é guerra Eu vou dar o Reader Power direto, mano Porque a minha foi mais rápido Ih, rapaz Vamos ver como é que vai tirar Uh, tirou um ótimo dano já, velho Life Orb E ele vai fazer o quê? Quiverdance de novo, ok Quiverdance aí mais uma vez Mas ele já tá numa range que ele morre, mano Quem tem prioridade aqui? O Alan E a única coisa que ele pode fazer pra acertar a gente É o... O Reader Power Ah, eu arrisco o Alan assim de prima, mano Arrisco ou não arrisco? Mas não, eu vou arriscar, velho Porque ele deu outro Quiverdance aí, velho Ele só pode acertar no Reader Power Eu vou pro Alan, velho Eu vou pro Alan Bora pro Alan Eu já dei um dano necessário pra matar a Lirigant, mano Se ele der o Reader Power, que foi o caso Não vai matar o Alan e a gente consegue dar o McPunch Muito bom, Alan Muito bom Não foi... Ih, Life Orb também Justíssimo Resistido por... Nossa, resistido por lutador? Porque lutador não existe a... Ah, isso existe? Não, ele vai trocar a Lirigant Nice Ele vai trocar aí Tá, a gente tirou um bom dano dele Ele não tirou quase nada da gente Muito bom E contra o Guller aqui, mano O McPunch não vai acertar Justo Ih, velho Eu vou começar a necessitar a Bull Cup aqui Vamos ver o que ele vai querer fazer E se você dar vários Bull Cup, mano O Guller aqui vai cair pro Alan Vai dar Phantom Force, ok Vai sumir aí Bom que a gente vai ganhar um Bull Cup aí Praticamente de graça Se ele pensou que eu ia dar no coffee Tava muito enganado Rapaz, ele vai sair do Phantom Force E vai dar o dano primeiro Então, eu dou no coffee direto na hora que ele sair Porque ele vai sair primeiro mesmo Phantom Force vai acertar o nosso Alan Vai tirar quase nada por causa do Bull Cup No coffee vai acertar o Guller Ih Uh, rapaz Que dano é esse? Ele era saltvestre E sobrou um de vida A volta do Poco 7 invisível Oh, meu Deus do céu Caramba Caramba Provavelmente ele vai dar o Earthquake aqui agora Ah, o Earthquake vai tirar um bom dano Eu acho Eu não quero tomar outro dano Eu vou dar no coffee, velho Dá em Namek Punch pra deixar a gente confuso, ok Aí foi mancada, velho Dá em Namek Punch Por favor, fica confuso não, Alan Vai, Alan Você é foda, mano Ah, come on, Alan Aí é cuzãozice, mano Aí é muita cuzãozice Sobrou um de vida Ele pegou a cuzãozice Ai, que ódio, velho Que ódio Vamos tentar outro no coffee Puta que pariu, mano Que sacanagem Ah, mano Que sacanagem do inferno, velho Bem, mas dois Pokémon dele já estão muito baixos Muito baixos mesmo Que tensa Ele tinha alguém pra deixar imune ao Hex Deixa eu ver Eu não sei se ele tinha Pokémon normal Eu não prestei atenção nisso Ah, velho Ele já era pra ter matado esse Golark, mano Tensa Tensa, 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 tensa Tá, ele não tem ninguém imune Então vamos pro Pottergeist Eu poderia dar o Volt Switch Eu poderia dar o... Não, eu vou dar o Hex Vamos dar o Hex Vamos dar o Hex Ah, mano Sacanagem, velho Muita sacanagem Muita sacanagem Vai matar o Golark Muito bom Aff, velho Mas já era pra estar morto essa porra E eu ia ter o Alan ainda, mano Tenso Triste Sede Vai entrar o Lypad aí Vamos ver se ele vai ter Pursuit ou não Realmente não quero arriscar muita coisa Eu vou ir pro... Olha, eu posso dar o Burn Puta Ronald Koff é mais provável do que o... O Pursuit Bora, vamos tentar o Knuckles, mano Mas acho que ele vai dar o Pursuit aqui Não, ele não deu Maravilha Opa, salvamos o Pottergeist Vamos pro Knuckles Agora a gente pode dar... Estill of Rock Pode fazer as porra Então ele vai dar o Substitute aqui Não sei o que ele vai querer fazer com a gente, na verdade Ah... O da Earthquake até ia acabar, velho No cofre, ok Tirou muito dano Mas é, o próximo não vai tirar tanto assim Tirou o nosso Earthplate Vamos quebrar o Substitute do Lypert E agora ele não vai ficar em campo Porque eu duvido... Mano, eu duvido que ele vai ficar em campo, velho Duvido, mano Mas do mesmo jeito eu acho que eu dou Earthquake nesse bicho Vai tirar o Lypert aí Agora vai ter que escolher alguém pra tomar o Earthquake Vai ser a Lilligant, ok? A Lilligant com certeza vai cair Nunca que eu vou deixar esse bicho se sentar Ai, como é que sacanagem, velho Eu perdi o Alan de besta, mano De besta, de besta, de besta Aí agora vai entrar o Golduck, provavelmente Mostra o Golduck Golduck Tá aí o bicho Monstro Cloud9, ok Bom saber porque aí ele não é o Swift Swim Eu vou ir pra minha Super Vaca Que é a nossa Wall E vamos ver o que ele vai... Ele pode dar Burning, né, velho Scout Burning é meio chato Mas eu tenho o Rebell Porque é coisa Surfer aí, ok Vamos ver se ele era Specs ou não Olha, tiram um dano razoável, velho Muito razoável mesmo E eu posso spamar agora a Body Slam Ou... Nossa, eu posso dar Thunder Wave Nossa, ele perdeu as entradas pra Thunder Wave Vou dar Thunder Wave no Golduck primeiro Vai dar outro Surf aí Muito bom Thunder Wave nesse bicho Paralisa Fela da mãe Pelo jeito ele tá preso, velho Ele tá preso E se ele é Scarf, agora que maravilha mesmo Porque ele tá mais dentro que o nosso time Muito bom Eu vou curar agora o nosso Pokémon aqui no Milk Drink E bora ver, velho Já falta o Gollar que tá com nada de vida O Lilligunt que praticamente morreu... Ah, já morreu, na verdade Vai entrar o Lyper Jay de novo Eu vou dar o Milk Drink primeiro Rapaz Nossa, se eu tivesse dado o Toxic Teria sido uma maravilha Teria sido uma maravilha O problema é que eu não toco nesse Lypert, velho Hum O problema é que eu não toco nesse Lypert Vou tentar dar o Body Slam Se ele... Vai dar o Encore aqui Eu ia trocar, mas, né Deixa eu dar o outro Milk Drink aí Ele provavelmente vai levantar o Substitute agora Hum Bom, o Nug... Nossa, devia ter trocado direto Era muito óbvio o Encore, velho Era muito óbvio Mas ele vai dar o Substitute, provavelmente, agora Não, ele deu um Coff direto, ok Mais um, mata-se Pá Cipá não, na verdade Prevejo o Sucker Punch Não, mas porque... Não, se ele... Não, vou dar o Fake, foda-se Vai tirar o Lypert, eu tô louco Então alguém vai tomar, velho Alguém vai tomar Maui, ok Então é você que vai cair, né Mesmo que o Intimidate... Não, você é defensivo, velho O Knuckles é mais rápido E é super efetivo Maui não é conhecido pela defesa Nossa, não mesmo Citrus? Ok Citrus Berry Não, eu não posso deixar esse bicho setar Stealth Rock aqui Mas ele pode ter Sucker Punch também, né Ah, vou dar outro Ele vai matar o Maui aí Porque a gente é mais apto que o Maui Muito bom Vai cair, já caiu o Maui Já caiu ali Ligante, o Goalor que tá quase morto O Goalor que tá com Paralyze E falta o Lypert, mano O Lypert é o único problema aqui pra mim Eu só preciso acertar o Burnie no... No puto lá, no... Ai, caramba Como é que é o nome dele? Hum Putz, esqueci o nome, velho No Agron Porque agora que o Knuckles tá muito baixo E o... Nossa, velho Ele vai ser muito tenso Vai entrar o Gold, ok E ok Mano, ele vai ter que ser obrigado a dar o Double, mano Pra ele ganhar a iniciativa Ele vai dar provavelmente um Ice Beam aqui Mas eu vou pro Super Vaca de qualquer jeito Eu vou pro Super Vaca de qualquer jeito Volta aí, Knuckles Eu acho que ainda você consegue ser mais apto que o Agro Super Vaca vai entrar Vai dar o Focus Blast A gente é espécie de defensivo E ele tem que acertar o Focus Blast, né? Tá com o mês de conversa Vamos recuperar a HP aí Rapaz, eu acho que ele vai ficar dando o Focus Blast até... Acho que ele vai ficar dando o Focus Blast Vou dar o Milk Drink Porque, mano Enquanto ele... Enquanto ele... Quando ele errar, eu ataco Para lá Nice Era isso só que eu precisava, velho Era só isso que eu precisava Muito bom Muito bom Outra coisa É que... Não, mas eu vou dar o Body Slam primeiro Eu vou dar o Body Slam Porque se a gente pegar o Paralyze na Leopard É praticamente exigido Eu não posso trocar direto por... Eu poderia trocar direto por Rotund Mas... Se ele entrar com o Leopard já agora Aí o Rotund se ferra, velho E eu vou ter que tomar outra porrada pro Leopard O Leopard é muito problema pra esse time Porque a minha wall defensiva é fraca contra ele Vai tirar o... Oh, maravilha, vai Só paralisa Só paralisa Ah, Grom, ok Ok, ok, ok Se não paralisar assim... Eu paraliso no Thunder Wave depois Bora Nossa, tirou nada Porque resistiu 2x4 E Leftovers, ok Ok Ok, 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 ok Olha, eu vou dar o Thunder Wave, velho Porque, né Paralisa esse bicho E se ele começar a se setar Pelo menos ele é mais lento que o nosso time Paralisado Stealth Rock, ok Justo, 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 justo Ah, mas eu não posso tocar nesse agro Esse é o problema Realmente não posso tocar nele Eu não sei o que ele vai querer fazer agora Se ele atacar Vou pro Poltergeist, velho Porque eu acho que ele vai dar Earthquake aqui Ou Iron Head Eu acho que os dois a gente resiste A gente vai trocar primeiro Porque a gente é mais apto mesmo Ih, ele vai dar o quê? Vamos ver se ele trocou junto Não, ele deu Heavy Slam A gente é leve Mas o Heavy Slam é resistido Pelo menos Ok, ok, ok Ok, ok, ok Olha Eu poderia dar o Discharge Eu poderia dar o Hex, velho Não, mas eu acho que é melhor Primeiro dar o Volt Switch, velho Porque já tira ele do Sturge Porque aí depois é garantido Que o Hex mata Não, mentira Não vai ser tão garantido assim Porque ele é bem gordo, velho Ele vai dar outro Heavy Slam aqui Provavelmente Rapaz, que problema Tem que rezar pro Paralise, não? Ou sacrifica o Knuckles? Vamos sacrificar o Knuckles, vai Rezar pro Paralise, mano O Knuckles está bem baixo Ele não sobreviveria mais nada mesmo Vai dar o Roar, ok Ok Super Vaca vai entrar Ok, 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 ok Hum E vai ficar dando Roar mesmo, velho Eu não creio no negócio Você fica paralisado, mano Ai, caramba Eu vou pro Knuckles de novo Ele ficou de novo Provavelmente ele vai dar Roar, velho Ai, caceta Eu preciso só ter a entrada certa, mano Vamos Me manda pra alguém que eu consiga te derrotar Ô, paralisa Também serve, velho Também serve Porque agora ninguém quer entrar na frente do Earthquake É só isso que eu precisava Bora dar aquele Earthquake maroto Matar o Agron Ou o Lyperd Não, na verdade o Agron ou o Goldunk Eu não acho que ele vai sacrificar o Lyperd aqui Ele vai sacrificar o Agron, ok Sacrifica aí o Agron Derrubando o bicho mais problemático Não, mentira O Lyperd é o mais problemático Eu só preciso tirar o Lyperd, velho Eu só preciso tirar o Lyperd Entrou o puto Ah, eu não vou arriscar Eu vou dar o Earthquake direto Eu tô bem de boa de perder o... Ele vai dar o No Copy, ok? Puto, eu acho que o Lyperd vai ganhar a partida pra esse puto, velho Sipá, velho Sipá Não, entra com a Super Vaca Nem precisa A Super Vaca aguenta uma porrada do Lyperd Consegue dar o Boris Ney E agora não tem mais o Encore Bora, Super Vaca Boris Ney Pegar o Paralys, então maravilha, velho Substitute, ok Vai, bora nessa Perde HP aí Substitute vai ser quebrado pelo Boris Ney Porque você não tem defesa, Lyperd Você é muito papel A ser que você investiu Não, não, ok, ok E agora você é obrigado a me atacar, velho Você é obrigado E como eu ainda tenho o Potter Geist A gente consegue tirar o Goduck Não, a gente tem muito Goduck, velho Nem precisa se preocupar É só matar o Lyperd Thunder Wave Vai re... Nossa, vai rezar Paralys Não Thunder Wave no Coffee Substitute Falta um, velho Mas a gente tirou o Boris Ney Nice Nice Tchau, Lyperd Sai daqui, demônio Agora só falta o Goduck É GG, mas é GG Não tem como a gente perder essa batalha Nem ferrando Nem ferrando Nossa, nem ferrando Porque o Goduck não vai conseguir lidar com todo mundo Nem... Nossa, não tem como Não tem como Cloud9 Eu vou deixar a Super Vaca cair pro Goduck, velho E eu entro de graça com o meu Pokémon e ganho Eu nem vou curar, velho Mesmo que eu fique paralisado todas as vezes Eu só vou dar o... O Boris Ney é GG Boris Ney é o louco Acertamos Vamos ver quanto é que eu tiro do Goduck Ah, tirou um bom dano, velho Tá bom Pra quem é Super Defensivo, velho Tá ótimo Ah, mas aqui é GG, velho Vamos ver quem vai paralisar mais Eu ou ele Ah... O louco, ninguém tá paralisando Paralys... Tô indo pra diminuir a Speed mesmo Mas eu acho que eu aguento mais um E ele aguenta mais um também Vamos ver quem ganha no X1 Paralys, ok? E eu? Será que eu vou ficar paralisado também? Não, Super Vaca, velho Super Vaca, muito bom, mano E matou Nice, Super Vaca Caramba GG aí, que lua Muito obrigado aí pela batalha Super Vaca dando trabalho Olha o time do Enzo, velho Dando muito trabalho E pessoal, se vocês gostaram da batalha de hoje Já deixe um like embaixo Se inscreva no canal Me siga nas redes sociais Compartilhe com os amiguinhos E lembre-se para não perder No conteúdo Fique de olho no Tubarão